Olá gente, rapaz a todos! Pra quem não me conhece, eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapaué e venho trazer pra vocês hoje um vídeo de Tapaué importado da Argentina. Sim, chegaram mais algumas peças de Tapaué, a minha consultora da Argentina, teve uma pessoa que veio da Argentina, veio pra Natal e de Natal já mandou pra Mossoró e eu consegui receber algumas das peças, tá? Eu acredito que eu deixei lá uma eco térmica pra minha filha lá e o restante ela enviou, algumas coisas ela enviou, né? Eu já retirei dos saquinhos, chegaram todas dentro dessa sacolinha aqui, ela mandou uma mala, muita Tapaué numa mala, tudo embaladinho e eu desembalei e já coloquei todas aqui dentro da sacolinha, tá? Então vamos lá ver o que veio nessa remessa, né? De coisas da Argentina, Tapaué importado, que são em cores diferentes, às vezes com desenhos diferentes, né? Que nunca vieram aqui no Brasil, então vamos lá ver o que veio. E antes disso tudo se iniciar, vamos já, gente, chegar se inscrevendo, comentando, compartilhando, deixando o seu like, porque isso é muito importante para nós e desde já, gente, quero deixar a minha gratidão a você que tá aí assistindo, tá bom? Meu muito obrigada. Então vamos lá ver o que veio, Tapaué importado da Argentina, veio, gente, essa eco das princesas, eu vou trazer um pouco mais pra próxima, pronto. Veio essa eco da Cinderela, aqui ó, sinicienta, aqui tem escrito que no caso é a Cinderela, né? Biquinho flip top, eu pedi, eu acho que uma na vez passada, na outra vez que chegou, eu acho que tinha uma, era duas dessa daqui, se eu não me engano. E eu pedi uma da Bela também, da Bela também, veja aí da Bela, tem um bolinho, aqui ó, biquinho flip top, essa daqui a tampinha é rosa e essa daqui é um lilás. Então vejam aí, as duas pecinhas, duas eco de 350ml, tá? Essas ecos são. Muito linda, viu, gente? Eu gostei demais. Eu também, gente, fiz um pedido de refri line. Só que essas refri line são do Mickey e da Minnie. Então vejam aí, olha, temos essa de 1.1 litro, Mickey e da Minnie. Tá aí a Minnie. E tá aí eles dois, a tampinha azul. Por dentro é branquinho. Eu achei bem linda, gente, por ser do Mickey e da Minnie. E temos também a de 530ml, que é essa daqui, nessa decoração da Minnie e do Mickey e da Minnie. E a tampinha também é azul, tá? Então vamos lá ver aqui o kitzinho formado. Vejam aí, ó. Eu gostei demais desse kit. E quero dizer pra você, que se você se interessar por alguma dessas peças, se você morar no Nordeste, o frete é bem mais em conta, tá? Então eu deixo o link aí no box de informação, só é você acessar, já cai no meu WhatsApp, você já se identifica lá e já fala o que é que você quer, pra poder eu lhe atender, tá? E se você também quer fazer parte do grupo VIP da Isabel, o grupo de vendas da Tapaué, onde eu posto vitrina, onde eu posto oferta da hora, onde eu posto sorteio, onde eu posto rifas. Se você quiser fazer parte, onde eu posto também kits promocionais, que só quem tem acesso é quem está lá no meu grupo, tá? Então vem aí conosco, fala aí conosco que a gente lhe adiciona lá no grupo, tá? Não cai direto no grupo. De eco, eu pedi duas ecos, essa daqui é a Gold, e essa daqui é tipo um chumbozinho, é um cinzazinho, tá vendo aí a cozinha, olha? Peça de 500ml, com o nome Tapaué aqui, olha, vejam aí, olha, e aqui também. Elas são peças que não vão ao freezer, tá gente? Temos também eco infantil, gente. Essa daqui é do pinguim, essa daqui é do hipopótamo. A lançamento era do hipopótamo, tá aí a do pinguim e a do hipopótamo. Vejam aí como é linda, gente, a do hipopótamo, né? Fundinho, biquinho também flip top, olha. Essa é na cor lilás, e essa no azul turquesa. Eu acho bem linda, essa melzinha tem algumas dessas, dessas ecos. Elas são de, esqueci de quantos ml, gente, mas deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho aqui que eu vejo. De 425 ml. Essa aqui vem falando do hipopótamo, bem fofinha, né? Veja aí o rostinho do hipopótamo e o rostinho do pinguim. Tá vendo? Então temos duas ecos infantis. Saleiro e pimenteiro também temos. Temos, gente, um kit de 4 cores diferentes. Que é esse lilás. Esse cenoura amarelo. Não sei bem que cor é essa. E temos também... O verde lima e o azul turquesa. Então, estamos vendo aí, ó. São 4 saleiros. Ou pimenteiros, né? No caso. Essa peça não tem no Brasil, olha. Veja aí, pra polvilhar. E você abre pra você poder repor. Você repõe por aqui, ó. Aí tem a tampinha, que tem o polvilhadorzinho. E tem a sobretampa. Tá? A sobretampa tá aqui, ó. Bem... Eu tenho um. Eu fiquei com... Eu gosto pra colocar principalmente sal no ovo. Que fica bem prato. Temos também, gente, a caipirérrima. Veja aí, estão 2 unidades de caipirérrima. Nessa cor pink. Bem linda, gente. Veio na Argentina também. Então, tá aí a caipirérrima. 2 unidades. Temos também, gente, 4 unidades de canetas. Canetas da TAPAWARE. Que são canetas. Deixa eu só ver aqui se tem uma aberta. Tem aberta aqui. Aqui, ó. Com um TAPAWARE aqui, ó. Você clica. Ela tem esse pegadorzinho também, ó. Aí, quando você deixa de usar, só você clicar que ela entra novamente. Temos também, gente. Que coisa mais linda do unicórnio. Vejam aí, olha. É uma Basic Line com divisórias. É Basic Line, gente? O nome dessa peça? Eu acho que é uma Basic Line com divisórias. Gente, eu achei muito linda essa tampinha do unicórnio. Essa aqui é de melzinha. Ela ainda nem sabe que veio pra ela. Porque essa caixa já chegou o quê? Faz mais de 15 dias. Eu vim abri-la. Já fazia uns 10 dias que ela já tinha chegado. O corre-corre tava tão grande que foi bem no tempo que a minha filha ia viajar. E querendo ou não, a gente tem muitas coisas pra colocar em dia, né? Aí eu tava sem tempo. Meus alunos fazendo prova. Aí eu dei, não. Só já tu sabe quando é que eu vou poder abrir essas cordas pra qual é da Argentina. Mas aí agora deu tempo. Então tá aí. Bem linda, né, gente? Essa daqui. Essa daqui vai pra melzinha, né? E eu também, gente, pedi. Porque na vitrine de lá, tem uma parte no final que tem... Lá também tem, tipo, acessórios pra casa. Tem essas coisas. E eu peguei esses pegadourzinhos. De petisco. Porque eu quero colocar em alguma coisa na lancheirinha dela. Bem lindinho, gente. Vejam aí, ó. Eu achava que o cabinho era menor. Mas são bem grandinhos. Tem rosa, tem verde, tem azul. Tem vermelho e tem pink. Tem dois verdes. Bem lindos, né? Eu coloquei pra colocar na lancheirinha de melzinha. E temos também, gente, várias sacolas. Uma, duas, três sacolas da Papaué, certo? Que é pra você... Que é essa sacola aqui, né? No caso, é essa sacola aqui que dá pra você levar algum pedido, fazer alguma entrega, alguma coisa assim desse tipo. E o mais, dos mais, dos mais, desse vitri... Dessa remessa, né? De peças. É isso aqui. Eu não lembro nem como é o nome. Super... De sério. Eu não sei nem como é o nome de sério. Não sei. Mas essa daqui eu ainda não abri. Eu vou abrir agora com vocês. Não sei nem como é que funciona. Ele já veio aqui no Brasil como brinde de indicação, tá? Com duas indicações. Ele veio. Tem essa tampinha aqui, ó. Eu não sei nem como é nada, viu, gente? Eu tô abrindo aqui junto com vocês pra gente ver como é. Uau! A base é em policarbonato. Ele tem duas lâminas. A primeira lâmina é bem pequenininha, os cubinhos. Vejam aí, ó. E são muito afiadas, gente. Olha, veio até com uma proteçãozinha azul. Porque elas sempre são bem afiadas. E essa daqui, olha. É uma lâmina que o cubinho é maior. Tá? Uau! Que lindo! É em policarbonato, ó. O material dela. A tampa, né? Que guarda ela. Gente! Que belezura! Como é que funciona? Não sei nem como é que funciona, viu, gente? Mas, pra mim, isso aqui era pra... Ai, abriu. Ah, tem essa outra lâmina que já veio nela, olha. Vocês estão vendo aí essa lâmina aqui, ó. Uau! Eu acredito que seja assim. Pronto, é assim. Aí você coloca a fatia aqui de tomate, por exemplo, de batatinha. Aí você vem e baixa pra poder fatiar. Muito linda. Muito, muito linda. Aí, quando você, por exemplo, se você não usar todas as coisas que você... Todo tomate, por exemplo. Se você quer guardar. Então, tem essa tampinha aqui, olha. Que já vai servir pra você armazenar seu alimento. Vejam aí como vai ficar lindo, ó. Tá? Tem uma basezinha aqui de silicone. Um pezinho aqui de silicone. Não sei se tá dando pra ver direitinho, ó. Que é pra não escorregar. Tá? Eu achei o que há, viu? E esse aqui, com certeza, já é da Isabel, né? Porque uma peça dessa não foi barata, viu, gente? Não foi baratinha. Mas eu queria muito. Queria muito. Então, consegui comprar, graças a Deus, essa peça. E estou super, super feliz. Então, gente, foram poucas coisas. Não foram muitas coisas. Porque como veio... E tipo, eu comprei muito ano passado, né? Eu comprei bastante coisa. Vendi bastante coisa também. A Tapaué da Argentina importada. Vendi muito. As vendas foram bem produtivas. Ainda tem bastante... Ainda tem algumas coisas. Ainda tem alguns saleiros. Tem algumas canecas. Só que tem umas pessoas do consórcio que falaram. Isabel, eu quero saleiro. Eu quero caneca. Então, quando for o mês delas, eu sei que tudo isso aí vai... Vai, vai... Que vai embora, né? Então, assim, pra mim, foi bem proveitoso pegar essas coisas na Argentina. Eu gostei porque são coisas, assim, que normalmente não tem aqui no Brasil. As cores são diferentes. Então, há o maior interesse, né? Das pessoas. Então, gente... O meu contato fica aí no box de informação. Qualquer coisa é só falar comigo, tá? Pelo WhatsApp. Se identifica lá. Fala lá. Que nós já vamos conversando. Já vamos nos resolvendo, tá? E já convido também, gente, você a me seguir no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu deixei no começo do vídeo o arroba. Que é Dantes Isabel. Dantes, sem o A. Não é Dantas. É Dantes. T.S. Isabel. Isabel com S, tá, gente? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Tchau. Beijo.